Boa, vamos colocar então para a galera as prováveis escalações, vamos passar então para a rapaziada o adversário do Flamengo, a gente já cantou aqui a escalação que a gente colocaria para o jogo, a galera do chat também está botando a escalação para o Flamengo, o Coritiba vem com o seguinte time provável, o Coritiba treinado pelo Eduardo Barroca, aquele mesmo que era do Botafogo, Wilson no gol, Nathanael, Rodolfo e Sabino, e William Matheus, Nathan Silva, o Matheus Galdezani e Rui, Robson, Igor Jesus e Sassá, Sassá ex-cruzeiro também, nada demais né Túlio, um time que talvez esteja no mesmo nível daquele Atlético Goianiense, que tem um ou outro mais conhecidinho, mas limitadíssimo o time do Barroca. Apesar de que o Barroca consegue, tem feito um bom trabalho lá no Coritiba, mas cara assim, o único cara aí que eu acho que pode dar um trabalho para a gente é o Sassá, porque é um jogador, é um bom jogador, inclusive já fez gols no Flamengo, até pelo Cruzeiro também, e cara, não tem como, não tem como pensar em perder, né, eu tô até com medo de falar aqui, porque eu falei no outro, impossível a gente perder, mas assim, cara, como você falou, não tem ninguém aí cara, assim, desculpa, mas cara, não dá para perder para esse time, na moral, não dá, um monte de gol, o jogo pode ser em Marte, o Gabigol, o Gabigol pode estar do tamanho do corpo do Faustão, entendeu, eu tô com medo, eu dou aqui minha, pá, depois eu chegar lá, mas eu tô confiante, eu tô confiante. Corpo do Faustão em 1990, em 2000, né. É, isso, Faustão antes daquela redução de alteração, redução de estômago. Exatamente, e aí, Paulo, o Curitiba no campeonato tem uma vitória e uma derrota, né, será que o Curitiba vai ser mais um a aprontar para o Flamengo, porque todo rubro negro tá com medo, né, o momento tá tão ruim que não dá para duvidar de nenhum resultado, né. É o famoso rindo de nervoso, é meu estado de espírito atual, porque eu tô aqui preocupadíssima da gente, eu brinco que a gente é o pré-jogo mais pé quente da internet, mas tô até com medo de usar a minha frase, porque assim, tô extremamente preocupada pela fase ruim, digamos assim, né, que a gente tá passando, mas confiante, assim como o Túlio falou, nada demais, nada que assuste o Flamengo, mas no estado que tá, a gente não vai cravar nada, não vou dizer impossível, mas improvável que o Curitiba consiga bater o Flamengo, vamos tirar um pouquinho a força das palavras, e pessoal, todo mundo amanhã, se tiver camisa da sorte, simpatia, enche o pé de meia, porque tudo que falar pra mim que tá dando certo, eu vou fazer pra ver se essa zica vai embora. Pois é, só uma correção, o Curitiba tem duas derrotas no campeonato brasileiro, não é uma vitória e uma derrota, são duas derrotas, tá aí na zona de rebaixamento, assim como o nosso Flamengo, olha que drama, olha que coisa terrível. Perdeu pro Atlético Paranaense no último jogo que jogou no campeonato na final, e o Inter venceu na primeira rodada 1x0 no Ponto Pereira, e o Bahia venceu na Bahia por 1x0, os dois jogos, duas derrotas por 1x0, o Curitiba que é candidatíssimo a rebaixamento, né, essa que é a realidade, mas é aquilo, a galera comenta aqui no chat falando que o Janis Paulo dando boa noite, ele que é de Minas Gerais, o Simão Lopes tem que perder amanhã pro Curitiba pra gente se livrar logo daquele encosto espanhol. Eita, meu Deus, ô Túlio, outro dia falaram... Ô Paulinha, outro dia se referiram ao Jesus como o português retardado. E a gente falou assim, meu Deus, como assim, calma, agora o encosto espanhol, a galera tá pegando pesado já com o Domi. Pegando pesado, e aí, quando a gente fala que é preciso ter calma com o treinador, a gente não tá dizendo que não tenha que haver cobrança. São coisas diferentes, temos que cobrar sim, porque é nosso papel mostrar até pra ele que tá chegando de fora, que peraí, não vai ter vida mansa aqui no Flamengo, não. Não vem com essa de querer ter muito tempo pra esperar os resultados acontecerem. Mas não pode querer que com dois jogos chamar o cara de encosto. Não é que a gente não possa cobrar, a gente pode e a gente deve, mas eu acho que principalmente cobrar dos jogadores. Não pode botar na culpa de um novo treinador que comandou duas partidas e dez dias de treino, as duas derrotas. Contra o Atlético Mineiro, eu até tiro um pouco o peso, porque achei o primeiro tempo do Flamengo excelente. Caímos um pouquinho de rendimento no segundo, mas o primeiro eu achei excelente, principalmente comparado com as finais do Carioca, né? E foi realmente um infortúnio aquele gol contra. Mas o futebol apresentado no último jogo foi lamentável, então é muita culpa dos onze que entraram em campo, né? A gente tem que dividir essa culpa aí e não botar tudo em cima do catalão. Então, calma aí. Pois é. Eu queria só fazer um comentário. Hoje, o Marcos Braz já deixou claro que mesmo que o Flamengo perder, o Domi não vai ser demitido. Então, assim, não tem essa coisa de, primeiro, assim, torcer para perder é meio complicado. E outra é que a gente chegou a falar isso ontem aqui, sobre essa questão do processo, né? E também de, não vou dizer que ele está no projeto que a gente vai lembrar do Lucha, mas de que o cara precisa de um tempo, né? Para poder se adaptar. E também, como a gente falou aqui no início, de ir introduzindo a sua filosofia, seu modo de jogar. Então, tem essa coisa de perder amanhã, porque ele não vai ser demitido. Na verdade, a gente vai estar se prejudicando de qualquer forma, porque vai ser mais alguns dias arrastados e a gente tem aquela coisa de derrota e não sei o quê, e críticas no cara. Então, como a gente falou ontem aqui, de respeitar os processos e o tempo também, é ganhar amanhã para o Domi ter tempo para trabalhar, como a gente falou. Pois é. E a galera comenta aqui também, muitos pegando pesado com o Domi aqui, a galera falando fora Domi. Túlio, vou perguntar para você, a galera, muitos não sabem, mas o Túlio é conselheiro do Flamengo. Túlio é um cara que tem muitas informações, enfim, claro, muitas ele não pode passar no ar, mas, enfim, Túlio, será que o Domi... É claro que a fala do Marcos Braz dá essa resposta à pergunta. Mas existem derrotas e derrotas, situações e situações. Se o Flamengo tomou outra pancada amanhã, na terceira rodada... Olha, já deu até uma sensação ruim aqui, só de falar. Eu vejo algum risco, cara, porque vai ficar muito difícil de administrar, cara. O clima do Flamengo vai ser um inferno, amigo. É, o Flamengo, assim como diversos clubes, tem a sua parte política que ferve, né? Então, e ano que vem é ano de eleição, então os tabuleiros já começam a se movimentar. E, lógico, por mais que a torcida tem lá a sua importância gigantesca, é o que move o clube, mas, de qualquer forma, ela está distante da diretoria. Então, você tem como os caras, vamos dizer assim, entre aspas, se blindarem. Quando a coisa fica ali interna, quando há uma pressão interna, e aí hoje, por mais que a Gávea esteja lá nas suas fases para poder voltar e tal, você tem ali os grupos de WhatsApp, né? Eu, por exemplo, faço parte de vários grupos de conselheiros, grupos só de sócios, e ali também dá o termômetro. Às vezes até, quando a coisa chega na galera que apoia, né? Vamos supor, você tem um determinado grupo que apoia o Landim, e aí começa a cobrar, ó, esse cara não dá mais, não sei o quê, e aí é um problema, que aí a coisa começa uma cobrança interna, né? E aí os caras têm que dar essa resposta, porque aí já pensa, pô, ano que vem ter eleição, tem não sei o quê, como é que a gente vai fazer, como é que não vai, e aí, amigo, sai de baixo, porque os bastidores do Flamengo, o couro come e ninguém vê, né? Pois é, pois é. Paulinha, sincerão, faz um sincerão para a gente, será que o Domi cai se o Flamengo perder amanhã? Eu acho que não agora. Sincerão, eu acho que, até pela... Aí a gente volta na questão da fala do Braz, que ele falou exatamente, não é assim que funciona no Flamengo. Então, eu acho que, assim, por mais que, no mais improvável dos cenários, o Flamengo tome outra porrada, porque, assim, muita gente fala 3x0 não é goleada, me desculpem, mas para o adversário que foi, com todo o respeito, ao Atlético Goianiense, mas considerando o elenco do Flamengo, tudo que a gente conquistou em 2019, e todos os títulos que a gente disputou, a gente ganhou em 2020. E a diferença de elenco 3x0 para o rival que foi, eu acho goleada, sim. Então, se a gente toma uma outra porrada, eu não acredito que, ah, se nesse improvável cenário aconteça, ele já caia. Mas vai ficar, assim, insustentável. Se já apareceu, se os muros já apareceram pichados, que já teve pichação, vocês imaginem... Eu consegui o desse próprio... Eu gosto de pensar que já estou arrepiado. Inclusive, eu vou fazer um bolão com o pessoal do chat, que eu estou querendo saber o que significa aquele P12 da pichação. Aquilo, para mim, é total incógnita. Eu li algumas teorias da conspiração no Twitter de que o 12 se refere à nação ser o 12º jogador. Mas aquele P ali, para mim, não tem explicação nenhuma. Mas, assim, brincadeiras à parte, se já apareceu o pichado agora, num começo de trabalho, com duas rodadas, você imagina se a gente toma mais uma porrada. Eu acho que ficaria insustentável e seria bem difícil segurar. Não diria que ele cairia agora. Mas, assim, ficaria naquela corda totalmente bamba, um fiozinho para romper. Ficaria insustentável. Então, é indispensável que o Flamengo ganhe amanhã. Não tem como a gente pensar... E ganhe bem, né? Não é ganhar de 1 a 0, não. É ganhar e ganhar bem, com futebol bonito, organizado. Porque é isso que a torcida quer ver. Se você tiver um bom futebol, o resultado a gente constrói, né? É tudo um ciclo, né? Aqui, o Tom Gutenberg falou que o P12 era a Paula 12. Era a situação para você. Pede Paula, acabei de ir. Uma coisa que a galera está falando bastante do Abel aqui. Cara, o Abel não foi demitido. O Abel pediu para sair. E aí, teve muro pichado, teve protesto, teve não sei o quê. E o Abel não iria sair se ele não pedisse demissão, né? Então, vale a galera lembrar. Então, assim, por isso que o Braz, eu acho que ele chegou ali e falou isso aqui no Flamengo não acontece assim. Então, cara, se perder amanhã, lógico, a corda vai esticando, né? É mais um jogo. Mas eu não acho que seria determinante para que ele fosse demitido, né? Cara, você trouxe o cara lá de fora. Você criou todo um processo de contratação para um treinador. Porque, assim, você imagina. Aqui no Coluna. O Coluna vai lá, abre um processo de contratação aqui. Pô, entrevista 100 pessoas, 200, não sei o quê. Um processo super cansativo e tal. Aí, do nada, de repente, aquele funcionário não apresentou um resultado esperado já no início. Aí, pô, vou demitir? Cara, a pessoa que liderou aquele processo é que vai ficar feio, né? E, assim, vou até falar uma coisa aqui de bastidor. Rola nos bastidores a briga por espaços. Vaidades. Tem gente que se incomoda com o protagonismo do Marcos Braz, sabe? Pensando já na eleição. Pensando na eleição. Então, isso também é uma coisa que prejudicou. Lembro, quando eu falo assim, o Flamengo só perde esse Campeonato Brasileiro, eu repeti isso aqui em várias resenhas. repeti isso em algumas transmissões de que o Flamengo só perde o Campeonato Brasileiro pra ele mesmo. E há muitas coisas que acontecem dentro do clube e não são por acaso. Ninguém foi lá e pichou o muro por acaso, filhão. O muro do Flamengo que tem sido pichado nos últimos tempos aí é questões políticas, né? Então, o que aconteceu com o Jorge Jesus, as coisas não estão acontecendo à toa. Quem trouxe o Jorge Jesus? Quem era o dirigente que o Jorge Jesus era mais próximo? Quem é o dirigente que mais ganhou o protagonismo com os títulos do Flamengo? Entendeu? Então, as coisas não são à toa. Eu vou torcer bastante pra que amanhã vença e como a Paula falou assim, que além de vencer, tem que vencer bem. 1x0 eu vou ficar feliz, cara. não, lógico, vou ficar feliz não, vou ficar aliviado, né? Mesmo que não jogue tão bem, mesmo que não jogue tão bem, que vai aliviar a pressão tanto interna como externa e aí pro Domi e pro resto de tudo que tá envolvido nessa questão aí. Fala, Paulinha. É, eu só acho que a gente devia, até pra diminuir essa questão toda, ganhar bem. Eu falei que não é ganhar de 1x0 porque a gente espera com o adversário que a gente vai enfrentar, que o elenco que a gente tem, e que o Flamengo faça uma atuação digna de Flamengo e digna do manto e do elenco e do investimento e de tudo isso, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo ganhar bem. É ganhar jogando bem, mostrando raça, mostrando que estão correndo. É claro que a gente sabe que às vezes a bola não entra. E você pode fazer o melhor, você pode jogar bem, você pode ser superior em todos os números e no final o resultado ser negativo, não ser o que você esperava. E tudo isso interfere. Futebol, a gente não tem como prever. é uma coisa que acontece ali. Mas considerando tudo, avaliando todas as formas, eu acho que é o momento do Flamengo recolocar a cabeça do lugar e como o Felipe Luiz falou, retomar os eixos. Vamos voltar aos eixos e aí ganhar bem, que eu digo jogando bem, entendeu? Com uma atuação boa para isso ir gerando confiança e aí ele ter tempo para desenvolver o trabalho e a torcida falar Ufa! Estamos voltando! Estamos voltando! Tchau! Tchau!